Bom, gravando está, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que agora você vai me dar uma, vamos sumir daqui, e vou compartilhar minha tela, que você vai me dar um, vai me dar um, como é que fala? Me ajuda, mano. Um patch course de, eu posso pegar qualquer replerit, então, a gente está usando. Eu ainda não estou vendo a tua tela não, tá? Uma coisa difícil de pronunciar, que é o replerit. Eu estou nessa tela inicial aqui. Então, aí, tem lá aquele new handle lá, aquele botãozinho azul. Ah, isso aqui vai criar o quê? Um novo workspace, é isso? É, é, eu acho que ele trabalha com a filosofia de workspace, aí você escolhe Python, acho que estava lá no início, Python. Python, é Python 3? Acho que sim. Aí, tu dá um nome, ali onde está esse, o AirOffice. O AirDevices, é isso? É. Qual será o nome? DojoLive 5? DojoLive de sábado? Eu botei, naquele dia, eu acho que eu botei DojoLive 03, ou 04, nem lembro como é que era. Mas isso aí pode mudar depois também, eu acho. Vamos lá. O que é que está? Vai estar 05, né? O AirOffice, o AirOffice. O AirOffice, o AirOffice. E vai aparecer no seu profile. É, eu entendi como a nossa conta é gratuita, obrigatoriamente vai ficar público, né? Mas isso não importa, né? Vai ficar aparecendo no... Melhor ainda, porque eu compartilhei o link e vi que qualquer um acessa. É. Não precisa criar conta, não precisa... Eu acho que qualquer um pode até interagir com o negócio, mesmo não tendo conta. Ele gera como se fosse um negócio provisório para a pessoa poder interagir, entendeu? Beleza. Como é que eu compartilho com você? No share? Share. Ou só no... Share. Aí... Qual é o seu name? Aí, está vendo que tem o link de invite aí embaixo, com o copinho azul? Copia aqui e manda para você? É, esse aí, onde está o mouse aí. Esse link bizarrão aí. Aí eu vou botar lá no... É, manda no chat aí. Melhor eu juntar essas janelas aqui, que essas janelas estão separadas. No chat, cadê o chat? Aparece lá. E aí, você entrando logado, já vai aparecer... Deve ter aparecido a minha carinha aí, que eu estou vendo a tua. Or invite. Generate a new one. Só um link de join por vez. Como é que é? É. Já vejo você aqui. E aí, a gente chama esse cara de man mesmo? Cara, eu acho que na última vez eu nem mudei o nome. Porque isso daí foi uma coisa que você tinha dito, que parece que tem como já integrar isso com o GitHub, né? Isso daí foi você que tinha descoberto. Eu não sei exatamente como é que funciona. Eu também não. Eu sou... Eu sou o que tem. Mas aí, eu acho que a integração deve funcionar no seguinte, você deve ter que criar o repo lá no GitHub e importar. Porque eu não sei se você reparou que naquela janelinha de criar o repo tinha uma opção assim, importar do GitHub. Aí, acho que aí tinha que fazer ao contrário. Tinha que criar no GitHub e importar por aí. Deu muito trabalho da outra vez? Pegar o que estava aqui e jogar lá no repositório? Ou foi só Ctrl-C, Ctrl-V? Você está me ouvindo? Alô? Você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Está baixo, mas estou ouvindo. Beleza. Não, está baixo. Tem volume isso aqui? Porque eu acabei de botar um fone com... Tem volume? Tem alguma coisa aí. Tem um botão aqui, ó. Não, você... Você acabou de soltar... Eu estou ouvindo minha voz aí. É, eu vou soltar aqui o play do... Deixa eu fechar aqui. Solta o play. É... Estou confuso. Mas é assim mesmo. Você está me ouvindo? Estou. Vê se no seu sistema tem algum controle de volume de microfone pelo sistema, ao invés de... Padrão específico de comunicações e... Está ouvindo agora? Estou, estou ouvindo. Melhorou ou está mesmo porcaria? Cara, eu estou ouvindo um pouco baixo ainda, mas dá para levar. E agora? Está ouvindo? Parece que deu uma melhorada. Tem três opções, Lucas, aqui. Na verdade, agora eu acho que está na opção certa. Mas tem volume de microfone. É, pois é. Quando eu edifico o som do sistema aqui para ver o volume do microfone. Você está no Linux ou no Windows? Estou no Windows. Speakers. Acho que no Windows, foi há muito tempo que eu não uso, mas acho que tinha uma opção lá de som, do som, que daí você controlava tanto a saída quanto a entrada. Tem, né? Mas... Pois é. Ia ficar mais acessível. Mas dá para ouvir, cara. Não está ruim, não. Antes eu te ouvia melhor, mas não está ruim, não. No microfone aberto estava melhor? É, não. Mas eu estou te ouvindo de boa, cara. Você pode... Então, tá. Vamos continuar assim. Eu posso aumentar o meu volume também. Posso ser um pouco inteligente. Abas demais. A gente estava falando do Git na parada, né? É quando eu... Olha lá. Tem uma das opçõezinhas ali, exatamente, version control. Olha lá. Cria um Git repo ou um existing, está vendo? Dá para investigar isso aqui. Porque foi... Na verdade, o que eu fiz foi ctrl-c, ctrl-v mesmo. Joguei tudo no PyCharm e subi. Olhei isso aqui, mas vi como é que faz. Não sei. Deixa para ver depois. Ah, uma dúvida que eu fiquei na última vez. Se bem que parece que ele salvou as minhas configurações. Porque você lembra que na última vez, alguém começou a digitar e a indentação estava com 2 e o das outras coisas... Vê quanto que está o seu e vê se ele salvou a configuração da outra vez. Não, está 2. Está 2, né? O meu já salvou como sendo 4 aqui. É. Isso é curioso, porque também tinha o... Porque o meu já abriu com o meu tema escuro, que tem como mudar o tema também. Você gosta de... Eu sei, né? Mas o meu já abriu com escuro e já abriu com indentação 4. Mas eu achei curioso, porque eu achei que quando você compartilhava o editor com as outras pessoas, ele já ia com a configuração que a pessoa botou, né? Isso pode dar problema, né? Será? Você já acessou o seu... Caralho, é impossível pronunciar esse negócio. Rápido, né? Eu falo réplido. Enfim, vou mandar um e-mail para os caras lá, pô. Um melhorzinho aí, pô. Um mais pronunciável. Você já acessou o seu? Para ver se... Porque o meu está branco, porque eu não mexi em nada. Não, eu estou no link que você mandou. Eu vou começar a digitar e apareceu aí para você. Tá. E para mim, já abriu com as configurações que eu tinha deixado da outra vez. Tá preto. Pela escura, indentação de 4, 4 espaços. Entendeu? Porque assim, beleza. O tema, eu até acho legal não ficar preso ao tema que a pessoa que compartilhou está usando. Mas as indentações era bom eles manterem, né? Porque senão, cada pessoa que convida, daqui a pouco começa a... Daqui a pouco começa a ter uma indentação diferente. Que nem aconteceu da outra vez. Isso daí é bom a gente avisar as pessoas. Quando for, para todo mundo verificar se está com uma indentação igual, né? Quatro dígitos. Bom. Essa coisa tem que se chamar main pie mesmo? Provavelmente não, né? Mas... Não, deixa eu ver. Deixa eu ver o que acontece. Aquele cara... É, botão direito vai abrir o do... O que você está vendo no compartilhamento? Você está vendo a aba do Chrome incluir essa mensagem aqui em cima, compartilhando essa guia com o Meet GTC ou não? Não. Você só está vendo daí para baixo. Eu só estou vendo o editor do Apple mesmo. Eu não vejo só a barra de navegação, não vejo só a barra de favoritos, se é que você tem. Eu vejo só... Aqui também tem um chat, né? Tem. De dois online, pode escrever. Tem. Preciso testar o chat. Bom, vamos brincar. Eu vou fazer uma brincadeira. Ninguém falou nada ainda em lugar nenhum, né? Continuamos... Opa! Daniel... Uai, o cara saiu. Pois é, o Daniel agora... Daniel respondeu aqui. Drummond? É. No Jits ou no... No Telegram. Ah. Ele está... Ele está... Ele está... Ele acabou de descobrir que o Hentel saiu do... Foi o Hentel? Não, foi o... Foi o Guilherme, né? Ah, porque Guilherme é Hertel, né? Foi o... Foi o... Foi o... Hertel ou foi... Ah, foi o Hertel. Pode escrever. O Hentel acho que nem está no grupo. Então eu confundi. O Hentel acho que ele aparece porque você também manda e-mail, né? É... O... Ih, caramba. Pois é. Eu confundi tudo. Mas aí eu falei que era para os pioneiros e o cara pulou fora. Eu falei, os pioneiros do Dojo Live. Mas enfim. Depois a gente fixa isso. Chamar o cara de volta. Eu não descobri como renomeia. Eu descobri como acrescenta um novo arquivo. Eu vou botar aqui, ó. Novo... Arquivo.py Está vendo que apareceu? É... Abre o seu menu... Seu... Explorerzinho ali. Clicando lá naquela paginazinha lá... Do lado de... Embaixo dos três tracinhos. Lá do lado esquerdo. Eu só estou vendo o menu. Ah, é? É. Eu vejo um addfile e um addfolder aqui, mas só vejo o menu. Ué, eu criei um novo arquivo. Deixa eu escrever alguma coisa nesse... Será que é porque fui eu... Deixa eu criar um... Eu é que compartilhei, né? Vamos ver. Mas eu achava que eu compartilhava a área de trabalho. Acabei de criar o eu.py. Você está vendo ele? Estou, estou vendo. Inclusive, eu posso editá-lo. Mas você não está vendo o meu novo arquivo.py. Deve ser porque quem compartilha é quem manda, né? É... 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 É difícil de saber o que que afinal de contas é compartilhado, né? Porque a edição acabou de ver que é, mas... Quer dizer... Se eu não vejo seu arquivo, eu não edito seu arquivo também, né? Sim. Dá para fazer upload. Caraca, bicho. Isso aqui é muito bom. É... Acho que a filosofia é... Deixa eu ver aqui. Eu acho, então, que é como se eu tivesse clonado a tua área de trabalho. Acho que a filosofia é tipo de clone. Pode esquecer. Se bobear, tem um git por trás disso. Acho que a filosofia é essa. Deixa eu deletar. Eu queria ver se tinha alguma maneira de pedir a autorização para você aceitar esse arquivo, né? Será? Ó, vou deletar o eu.py. Beleza. Deletei. Sumiu? Peraí, deixa eu voltar para... Sumiu. Sumiu. Olha. Legal. É... Pô, faz um favor para mim. Cria de novo um outro arquivo aí. Só para ver se eu posso apagar o seu arquivo. Porque eu... Eu estou vendo aqui que eu não posso apagar o main. Não aparece nem os três pontinhos. Acho que você também não, né? Acho que não pode ter uma área vazia. Criou outro arquivo aí? Uhum. Mas dessa vez não apareceu para mim. Não? O tu.py não apareceu não? Não. Mas da outra vez você tinha criado... Deixa eu dar um refresh aqui. Ah, depois do refresh apareceu. Faz o seguinte, dá um refresh no seu também. Vai que aparece um novo arquivo. Refresh na aba? É. É, eu dei na aba. Porque eu não achei nenhuma opção de dar refresh no... Ah, agora apareceu o novo arquivo, sim. Ah, então é isso. Você consegue deletar o tu? Ó, eu deleto o novo arquivo, ó. Eu também consigo deletar o tu. Ah, então é... Pô, então é permissão total, geral e restrita. Eu acho que ele tem esse problema do... Tem que ter uma comunicação mesmo efetiva. Ó, criei tal coisa, se não aparecer para dar um refresh. Eu só não descobri como renomei. Mas daí você fica puto com o nome, cria outro com o nome que quer e... Mas... Eu acho que não tem como apagar o main de qualquer forma. Vai ver... O main parece que é travado aqui. É. O main. O main, pelo jeito, não dá para fazer nada com o main. Não, dá para escrever nele, né? É. Dá para escrever nele, né? Mas... Então, eu ia fazer a brincadeira, que era o seguinte. Eu ia lá no... Eu ia lá no... No telegram do Dujo Rio, do Python Rio, Ia copiar aqui o... A mensagem do menino lá. Olá, aqui no nosso problema. Que é isso aqui. Tem... Tem... Poxa, eu preciso ter uma referência para a mensagem. Tem como ter... Mensagem tem como linkar? Ia ser engraçado. Eu acho... Acho que não. E tem que ver também se a pessoa não se importa, né? Porque hoje em dia, sabe como é que... E essa coisa toda... Mas, enfim, esse é o nosso problema. Olha, que legal. Vamos dojar em cima desse problema. Como vejo o Land e o Winch sem converter por stream. Esse é o problema. É... Vamos lá. Bom... Só faz sentido ter ciclo para trocar o pareamento virar uma espécie de pomodoro, né? Deixa eu ver aqui como é que está o... Ninguém apareceu. Continuamos. Né? Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Nem o Daniel, que acabou de acordar. Estava dormindo. Eu estou aqui com a aba de mais aberta. Então, eu fico confuso. Toda hora eu... Fico confuso. Vamos lá. Como é que instala o PaiTest na bagaça mesmo? É só dar um import? É só dar um import. E precisa configurar ele para rodar no próprio arquivo, né? Por isso que eu mandei aquela mandinga na última linha do último arquivo lá. Pode escrever. Vamos começar pelo começo. E é... E agora? E agora? Não pode chamar de length. Comprimento. Length. Então... Você quer manter a mesma lógica do length mesmo? Senão pode botar número de dígitos, sei lá. Num digi, número de dígitos. Alguma coisa assim. Eu acho que ele é assinatura. O length 1 é 1, né? Dúvida de inglês. Length. É TH. É TH. A gente pariu o cronômetro. Sete minutos está muito, tá não? Mas bota aí. É TH. Em vez de HT. Mas daí como é que a gente vai fazer? Vai ser uma rodada você e outra rodada eu. A gente só troca o par. Espera aí. Vou baixar para... 5. Disparou 5. Então, a brincadeira é essa aí. Aí a gente tem que ter uma função chamada length. A gente podia brincar de... A gente ia brincar disso aqui, ó. Exato de páginas do Python. Isso aqui roda? E tem um negócio vermelho. Name is not defined. Mas não pode botar assim, não? É assim que bota tipo no Python? Olha, eu nunca usei essa função. A gente também pode ver qual é... Você sabe a partir de qual versão que rodou isso? Como é que vê a versão dentro do... Olha, ele dizia que no início era 3.8.2. Ah, então com certeza tem. Quando está no terminal interativo, como é que eu vejo a versão do Python no terminal interativo? Você lembra? menos, 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 version? Ah, beleza. É porque Python menos V no terminal, né? Não, Python menos, menos, version. Não, não, não. Assim... Dash, dash. Isso não vai errado. Ah, tá. Também não. É porque isso daí é um terminal interativo. Isso daí é como se fosse um IPython, entendeu? Não é um terminal terminal. Ele também não entra no Python. Não, porque ele já está, entendeu? Tipo, isso daqui já é o IPython da vida. Embutido. Se a gente vier aqui e fizer uma operação, ele vai rodar a operação, tá vendo? Por isso que eu perguntei como é que ele descobre a versão quando você está dentro do terminal interativo. Pode escrever. Pois é, antes dizia. Logo na primeira linha dizia. Agora... Pois é. Então. Isso aqui não funcionou porque é assim... É assim a sintaxe? É int 2.i? Int 2.a? A, B, C. O que ele está reclamando? Quando passa, deixa eu ver aqui. Ou é int? Não. Esquece. I. É porque eu nunca usei a assinatura. É, eu vi lá os meninos usando lá no dojo deles, mas também não... Ué, não acontece nada? Porque o acerte passou. Não, porque... Ah, deu o acerte no erro. Pois é. Aí tem que fazer a macumba do pai teste, né? Aqui é um importe pai teste. O que é que faz para ele instalar e executa? Que ele vai instalar. Ah! É por isso que ele... Então, está do poetry também. Olha aqui, viu? Usando muita CPU, consiga mais poder e fast apples. Vamos criar um loop infinito aí. Vamos ver o que vai acontecer. É. Ele continua sublinhado. Por quê? Como é que é a mágica mesmo? Posso copiar. Eu fechei todos eles. Eu abri aqui para copiar. Pai teste main file menos V. Opa! Eu que fiz besteira aí. Já botou? Apareceu aí? Apareceu. O menos V, na verdade, é opcional. Eu que tenho a mania de botar o verboso para aparecer cada teste individualmente. Sim. Ele já faz parte da mágica, né? Só que ele não achou nenhum teste porque não está chamado de um teste, né? Lempeste. É o teste. É o teste lento. Lempeste. Olha que legal, a cachorrada. Olha, ainda não? É porque eu acho que tem... Tem formato para isso aqui, né? É. É teste underline. Acabou. Mas roda aí só para ver se ele fregou. Agora ele fregou. Tô, passou. Assume aí. Já virou de novo. Beleza. Vai fazer... Vai fazer o esquema de ter várias funções de teste ou vai tentar fazer aquela parada do parametrize do Daniel? Manda o parametrize aí. Tá. Deixa eu me lembrar como é que é. Vai teste mark parametrize. Ponto parametrize, né? Uhum. Aí o primeiro parâmetro é... dentro de uma string e o nome das duas variáveis separado por vírgula. Então... Então... Seria... Número? Número? Inter... 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 E length. Não, não são duas strings. É uma string só. Ah, beleza. Inteiro e... E aí, galera? E aí? Ó, rapaz. Chegou no momento da sua especialidade. Ah, qual? Parabéns. Você tá vendo o chat, Daniel? É... Tô vendo... Peraí, você parou de compartilhar agora a tela. Já não tô mais vendo o Rapply. É, realmente parou de compartilhar. O que que aconteceu? Só porque eu potei pro... Ah, tá. Ah, eu cliquei no lugar errado. Tá certo. Você tá vendo o chat? É... Eu... Desculpa, eu tava... Não, não tá... O chat aparece. Abriu o link aqui. Inclusive. Ah, já tá aí vendo a gente. Ah, já apareceu o Daniel. Posso comentar algumas coisas de... Pode estar gravando. Desde que não seja... Ah, não, não. Relaxa. Não vou falar mal de ninguém, não. É... Não use uma variável com o nome de Lain, não. Porque senão você vai estar sobrescrevendo o built-in Lain. Mas não tem. É, ele acabou de escrever uma variável aí com o nome de Lain. O nome que você bota aí no parametraz é o nome que você vai descer. Agora você vai sobrescrever a função Lain. Ah, entendi. É Lain. Tem, claro. Ele acabou de escrever Lain. É Lain, não é Lain. Não tem Lain. Sim, Cláudio. Ele escreveu Lain antes. Ah. E depois ele escreveu Lain. Você tá dizendo que o Lain também não pode. O Lain pode, mas você vai sobrescrever... Vê o nome da tua função. Tá. Então você recomenda... Desse jeito eu não consigo chamar a função. Eu não sei o que você quer fazer com essa variável. Ele não vai sobrescrever nada, não. Pronto. Iria, Cláudio. É... Não iria, não. Tá bom. É... Faltou a vírgula. É, isso é um parâmetro. Sou muito mais o Spock, hein. Spock em Lain. Aí... Isso roda? Isso não vai funcionar. Mas vou deixar rodar. Depois eu falo. Qualquer coisa fala aí, cara. É... Inteiro e esperado tem que ser parâmetros do seu teste também. Pra você poder receber eles dentro do teste. Tá, entendi. E é isso, né? E aqui eu preciso colocar... Yep. Inteiro e esperado. Tá. Roda vai dar um problema ainda. Dá uma série de planelas, né? Tá vendo? É... Objeto... Opa. Oi? Titeca has no Lain. Tá, é. Enfim, o que que tá acontecendo aí é o seguinte. O segundo parâmetro do parametrise, ele tem que ser uma lista de iteráveis. Tipo, você tem dois... Quer dizer, ele tem que ser um iterável. Você tem dois parâmetros, certo? Então, esse um tem que estar dentro de uma tupla ou de uma lista. Ah, tá. Queria que seja isso. Exato. É, bota uma vírgula. O que define uma tupla no Python é vírgula, não há parênteses. Bota uma vírgula depois... Assim, né? Isso. Pula a linha. Pô, nosso esquema todo é tão maneiro, agora chegou o Daniel pra atrapalhar, pô. Caraca. Cara... Pô, ia ficar dando erro aí, cara. Vocês iam ficar batendo cabeça aí. Não, é porque a gente... Antes de você chegar, eu falei assim, e aí, vamos fazer o esquema do parametrise? Até pra praticar, né? Sim. E acho interessante isso, assim, pra galera depois ir no repositório. Pô, o que é isso aí? Como é que funciona? Passar vários testes pela mesma função. Ao invés de ficar criando várias funções... É, eu vi vários problemas no parametro atrás e naquele... Lá no... Das datas. Porque... Fica uma maçaroca. Você não tem a descrição do caso, né? Nem no teste, nem na mensagem. Quando falhou... A mensagem mostra qual o caso, sim. Mostra qual foi o conjunto de parâmetros passados. Não, não. Ele mostra os parâmetros. Não diz que... Aquele caso é qual. Não, sim. Não é um BDD. Não tem semântica. Não é um BDD, mas... Então, já entendeu qual é o problema? Não. O problema veio lá do Telegram da Python Rio. Inclusive, eu chamei a rapaziada pra participar do Jô agora. Exatamente por causa da pergunta do menino lá. Botou... Como vejo o Lend um int sem converter pra string? Aí eu não dei a menor pelota, mas depois eu fiquei pensando... Olha, isso é um problema do Jô. Eu acho que é um problema muito rápido pra um do Jô, mas beleza? Rápido? Ih, pronto. Chegou. Chegou o Daniel Chantro. Muito rápido. Pronto. Cara, é uma linha, cara. É uma linha? É uma linha. É uma linha. Não, tá. Tá. É, realmente. Você tá certo. Não é uma linha. Não, eu ia perguntar. Como é que é uma linha? Não é uma linha, não. Pra conversar com a string, não é uma linha, não, pô. Dá pra resolver com log. Sim. Eu era o copiloto. Eu assumo a pilotagem. O Daniel vai ser meu vice. Ó. Cinco minutos. Beleza? Bora testar, ficar com o vídeo ligado, galera. Tem três pessoas só hoje. Talvez resista. Mas o vídeo vai aparecer em algum lugar em particular? A gente vai ver. Um na cara do outro. Não, eu tô... Agora a sua tela ficou preta e eu só vejo outra miniatura. Volta pra tela do Rapplet. Viu? Bem feito. Tirico. Que janela é essa, cara? Você tá onde? Eu estou em Valkyrie. Estou no Valkyrie. Vila Valkyrie. Voltou a ver o Rapplet? Voltou a ver o Rapplet. Só pra consumir meu tempo. Essas paradas. Bom, qualquer cara com um cara só vai dar além um, né? Não faz muito nada. Roda, cara. Não, cara. Roda o teste. O teste não passou ainda. Passou? Passou. O teste passou. Ah, eu não vi ele rodar. É que não tá aparecendo na tela que ele passou. Ah, é... Ô, Berrondo, quando... Quem tá compartilhando a tela, de vez em quando tem que ficar ligado pra ver se... O que tá aparecendo é o que a gente tá conversando. Entendeu? Aham. Então tá. Porque às vezes o terminal não desce automaticamente. Aí tem que ficar de olho pra... Não faz muito sentido ficar botando 2, 3, 4 aqui, né? O próximo é brincar. Eu podia que o extremo, mas o extremo também não faz muito sentido. 10 é 2, né? Ops, tava comentado. A posição aqui pra digitar não tá das melhores. Uaiso, resolve todos aqueles de um disto primeiro. Tá resolvido. Tá resolvido. Bom, 10 não é 2. Um falhou, um passou. O que a gente tem que fazer com o i? A gente tem que... Fazer o... Os professores de matemática aí ajudam. Eu tenho que fazer a raiz de 10 aí. Não, cara. Como é que você resolve esse problema agora? 1. Com 10 tem um jeito fácil de resolver. Tem? Todo número maior do que 9 nos nossos testes, o valor é 2. Tá, mas eu não quero fazer isso não. Eu quero resolver. Eu quero fazer... Não, não. Baby step, pô. Baby step. O baby step é esse. Eu quero saber que 10 já é... 10 já é... Expoente 2. Como é que eu faço isso? Não, mas olha só. Por enquanto você pode fazer isso sem usar log e fazendo um while. Né? Tu fica sempre vendo a... O número dividido por 10. Aí se ele retornou um número maior do que 10, divide por 10 de novo. E assim sucessivamente, então. Hum? Não, o piloto sou eu. Eu quero fazer o log do 10. Eu estou perguntando para os gênios da matemática aí como é que eu faço isso. É isso aí, né? Log em Python. Deve ser math.log, alguma coisa assim. É, tem que importar math, tem que importar math e... Deve ser .log, sei lá. É, .log 10. .log 10. Porque log é LN. Temos um professor. É isso aí. Deve usar pra caramba, né? Log 10. Usei algumas vezes, mas geralmente quando eu quero usar alguma coisa, eu uso um NumPy. Porque tem mais. É que eu nunca precisei fazer nada matemático. Isso retorna o quê? Ué, pare e penso. Log de... Não é resposta direta, não. Pare e penso. Log de 10 dá quanto? Não sei. Eu vou fugir da... Porra, cara. Log de 10 na base 10 dá quanto, pô? Dá 2? Dá 1? Dá 1, pô. Só que você quer que dê 2. Como é que você faz? O que você tem que fazer? É, mas quanto é o log de 1 na base 10? Vai dar quebrada? Não. Não, pô. Não tem como. Cara, eu não quero nem saber. Tem sim, né? Retorna essa parada e descubra o que ele faz. Ai, muito complicado. Esse professor entram com nada. Roda o teste e descobre, né? Ué, serve o teste, pô. Você tinha falado certo. Tem que somar mais 1 aí, pô. Ele retornou 1 e retornou 2, tá vendo? Você quer retornar só mais 1. Hum... Uma linha. É, uma linha. Rolou? Rolou? Ah, eu sou um gênio da matemática. Só que é o seguinte. Vou botar um númerozinho... Vou botar um númerozinho mágico aí depois que vai falhar esse troço aí. Oba. Espero? Oba, oba, oba. Que número? Então, isso aqui já funciona pra qualquer maluco? Fala aí, o Nobel de matemática. É o professor de quem? O que você vai saber? 100 é 3. 100 vai dar 3. Isso daí vai funcionar. Mete um 11 aí. Ih, meu lindo, o que aconteceu aqui? Ó, o termômetro, o cronômetro, ele mostra que o tempo acabou morrendo. Acabou a bateria do cronômetro? Não sei, o cronômetro apagou. Mas o tempo acabou. Vai o Daniel ou vai eu? Não, quem era o copiloto? O Daniel. O Daniel é o piloto, você é o copiloto. Vai lá, se eu ficar entediado, eu interrompo vocês. Esse é o parâmetro. Ó, você vai quebrar também. Aí, sobe o cursor, galera. Ó, você quebrou porque ele deu 2 vírgula, blá, 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 blá. Certo? É seio, não. Como é que é o que retorna o número mais baixo? Manda um int, pô. Manda um int que resolve. Ele vai jogar pra baixo já, né? É. Valeu. Só que agora, bota zero aí. Zero vai dar pra baixo. Peraí, o onze deu o quê? Deu certo. Agora deu certo. Só que o onze retornava um float. Ah. Que daí a gente... 2.1. Ó, o zero ele vai dar meth do main erro. Não existe uma coisa de zero. Vamos lá. Try. Ih, lá vem ele com try. E se zero retorna um, cara. Isso não é paetônico, cara. Pelo amor de paetônico. O caramba. O negócio óbvio. Olha o erro. Olha o erro. O negócio óbvio. Se dera é um, isso é matemático. O caramba. Isso não é paetônico. Não, mas é matemático. Não quero saber se é matemático, não. Ele falou que isso define. Agora, olha, agora sim, eu vou melhorar isso aqui de um jeito paetônico. Lá vai, eu quero fazer um one-liner aí. If e else 1. Pronto. Vou passar noni. 9, 9, 3, agora não importa mais. Ah, vai passar noni e tu quer quebrar o programa, cara. É culpa do tester, é culpa do dev. Claro que eu quero. É isso, gente, acabou. Acabou, peraí, peraí. Peraí que eu posso botar um... Peraí que ele vai sacar uma parada da... Fala aí, fala aí. O que vai dar ruim? Calma, ele vai colar um troço aí que você vai ver. Pô, peraí, cara. Foi mal. Eu acho que era pro piloto pilotar, hein. Ele vai... Acabou. Ele, ele... A parada aqui do... Nobel de matemática que ele vai ganhar. Isso daí tem um limite, cara. Ó. Tenta esse número aqui. Quantos dígitos tem aí, nessa porra? Dá o lento. 3... Ah, vê aí. 3... 6... 9... Então, a gente tem... 3, 6, 9... Tá ali no terminal, 15. Vê se funciona. Tem que tirar essa merda agora, né? Não, não, funciona, funciona. O pai tá aceito. Nossa, eu não sabia disso não. Que lindo. Justamente pra facilitar a visualização. Cara, que lindo. Eu não sabia disso. Tá aprendendo, hein. É, 16. Por que que deu 16? Então. Eu lembro... Eu tava conversando com o Berrondo antes de começar, que alguns anos atrás eu já tinha visto esse probleminha. E eu lembro que tem essa limitação. Esse programa vai funcionar se você botar até esse valor aqui, ó. Quer ver? Roda aí agora. Ó, passou. Mas se for maior do que isso, ele falha. Uai. Mas por quê? Tem alguma explicação matemática que eu não me lembro agora. Eu fui descobrir isso, lembro. É o primeiro Nobel de matemática dele, cara. Tá, vamos pro terminal. Porque eu lembro que eu li sobre isso no Stack Overflow, cara. Troca lá. Bota 8 aí. Pera aí, não, cara. Mas o próprio 97 tá errado, ou não? Não, porque quando der o int vai pra 15. Lembra que a gente tá somando 1, né? Deu certo. Ah, é. A gente tá somando 1, tá. Mas isso é alguma limitação na biblioteca, ou isso é matemática? Cara, quer que eu tente achar o Stack Overflow aqui? Bota mais um grupo de 9 aí. 16 registros. 10 elevado a 15, são 16 registros. Óbvio, são 15 zeros. É, dá 16 registros, então. Ou desgraça? Bota 16. Vai voltar 16? 16. Ah, tá. É por causa do arredondamento. É por isso. Não é isso? Porque o número é tão perto de 16 que ele arredonda pra 16. É isso, Chico? Ele não tem tantas casas decimais suficientes pra calcular isso, provavelmente. Cara, eu acho que é um problema de Overflow. Não, cara, ele arredonda pra 16. É isso. É o número de casas decimais. Com 7, percebe? É o número de casas decimais, é isso mesmo. Então, extrapola, né? Sim. Não é um Overflow isso? Quando tem... Mais do que é capaz de representar? Ou eu tô falando besteira? Mas Toro Float? É que... É que quando você fala em Overflow, eu penso em ele literalmente lançar a exceção, né? Ah, entendi. Aqui o que tá acontecendo é só um arredondamento. É tipo isso aqui. 10 dividido por 3. Tá vendo? Ele joga 5 no final. Pra onde ele tira 5? Da cabeça dele. Não tem multiplicação pra esse 5 aí, mas enfim. Deveria ser 4 se ele fosse querer arredondar pra cima. Não, seria ser 3. É porque isso daí, na verdade, a conta toda é feita em binário, né? Não Float e é, é, não sei o que, antes das contas. É. O binário... Não existe... Não existe... Não existe número real em binário no computador. O computador não sabe o que é um... Ele é discreto, mas é discreto. Mas a minha pergunta é terminologia. Quando você tem um problema desse, de representação, porque o binário não dá conta, não se chama Overflow também? Do float, né? É. Você chega no limite do float. Do como o float é representado. Mas quer dizer que... Isso quer dizer que o problema acabou? Ou quer dizer que agora a gente vai usar o... A gente pode resolver ele com o ILE. Duvido. Eu tô pensando aqui se... Cara, na verdade, seria... Porque a gente já sabe que até 15 dígitos funciona. Sabe? Então tem que vender com essa restrição. Com o ILE funciona. Funcionaria. Bom, acabou meu tempo. É só pra não escrever o ILE, pra ficar falando, né? Quem disse que acabou? Não, eu fui conferir. Acabou. Alguma coisa apitou aí. Não, apitou a Marina recetando o relógio que tava morto, apagado. Então vamos lá. O tempo aqui sou eu. Quantos minutos tá pro Daniel já? Ah. Vários. Não tá tendo controle de tempo. Ele vai terminar. Tira o cursor daí, Cláudio. Que tá... Eu não tô lendo. Eu não consegui ler porque tem um cursor na minha frente. Cara, é muito millennial, cara. É muito... Tira o cursor daí, cara. Tava todo mundo conseguindo ler tudo. Ele chegou. Ô, desgraça. Tá escrito Cláudio Berronda na frente. Eu não tô enxergando. Tira o cursor, pô. Ué, digita sem enxergar. Não, eu preciso enxergar. Fala sério. Tá bom, eu tiro você daí. Pronto. Agora tu saiu. Falou tudo por... Tá vendo por que eu disse que o tempo não ia acabar? Falou tudo por um, não é isso? Não, teve coisa que falhou por dois. Ah, desgraça. Deixa eu... Não. Ei, Leire, agora eu falei só por um? Não. Agora eu tô dando uma de... Sai testando. Ih, é aleatório o negócio, rapaz. Não é aleatório. Os três que falharam são os números... Vamos lá. É o número gigantão. O 100, por que que falhou? Porque tem que ser maior ou igual a 10. Tá lá. Agora vamos lá pra aquele número gigante de noves. O que foi? Dá pra virar uma linha, mas aí meu tempo acabou. Porque eu disse que acabou. Quem disse que acabou sou eu. Agora o próximo... Aí, acabou. O próximo é o nosso Nobel em Matemática. Isso aí. Fala aí, Chico. O que que você tá achando? Ó, meu tempo acabou. Primeiro, legibilidade contra. Isso tá uma merda, né? Agora é... Cara, essa parada dos Anders é novidade pra mim, mano. Me amarrei nisso. Cara, depois de você ficar muito tempo trabalhando com número, chega uma hora que você fica assim, caralho, como é que... Não é possível. Foi assim que eu descobri. Tem que ter um jeito. Provavelmente eu nunca vou usar, porque eu não lido com... Escrever um número, né? Na parada, mas... Agora o... Legibilidade conta. Legibilidade conta. Legibilidade conta. L e I aqui. Vamos lá. Nomes bons. Sim, esses nomes tão uma merda. Isso aí foi só uma prova de conceito. Prova de conceito mapinóia. Você escrever o código sem falar o que estava passando pela sua casa. Cara, não tem tempo. A gente tá fazendo... Os três conversando. Tu tinha que estar quieto nos últimos cinco minutos atrás. Começou por aí. Todo mundo tem que entender e acompanhar. Tu tava falando no vermelho, Claudio. Fica na sua. Não vai fazer um onliner, não. Olha só pra mim. Olha só. Tava falando no vermelho, cara. Eu não vi o problema. Eu sou demais. Não é assim, não. Dojo tem régua. Fala lá, gente. Nome bom pra ele. Falou o cara que meteu um log sem precisar, né? Sem querer seguir baby step. E log sem precisar? Ah, Claudio. Pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Nome bom pra ele. Eu tenho uma ideia melhor. L é o length. Bota comprimento. A gente escreve em português mesmo, Sabagaço. Bota comprimento com U. Pra comprimento ao I que chega. Se você botar length, você vai... Tudo bem, não tem problema, né? Uma coisa é função, outra coisa é variável, né? Mas vai repetir o nome, né? Tudo bem. Calcula comprimento e comprimento. Largura. Retorno. Resultado. Você diz isso? Calque length. Pode ser. Eu não tenho um refactor nessa porra desse editor, não. Pô, tá reclamando. Você pode usar o próprio navegador. Parada maneirinha e tá reclamando. Oi? Pode usar o quê? O navegador não tem nenhum find replace, não? Cara... Espero errar que é mesmo, né? Aí tá bom, né? Aí é universal, né? Ou vai botar... Tá bom. Eu não gosto de ir, não, mas tudo bem. Integer, pode ser. Repara que a gente tá fazendo algo feio, né? Usando o mesmo parâmetro pra poder iterar ele, mas que se dane. Você diz isso aqui? É, tipo, o próprio número que a gente recebeu, a gente usa ele pra iterar e pra ir reduzindo. Mas tudo bem, tipo... Você tá dividindo cada vez que... A gente tá fazendo algo que era só escrever STR, então tá bom. Não, não, não. Eu tenho um na cartola aqui, cara. Eu tenho um na cartola. Tá igual o do jogo com o Rodolfo lá, que o Daniel fez o favor de não gravar. Do Eval. Mandou um Eval. O Daniel fez o favor de não gravar. A parada não funciona. Mandou um Eval. Mandou um Eval pra converter string em número? Era pra calcular a expressão, né? Tipo, expressão matemática com parênteses, operador e tal. Aí a gente terminou, mais ou menos, de resolver. Ele foi lá e meteu um Eval. Apagou e meteu um Eval. Mas eu tenho uma ideia. Vai mandar um walrus aqui pra... Eu aprendi o walrus num dojo aí. Como é que eu usava? Não dá pra fazer isso aqui? Atribui e faz a... O problema é que a gente tá testando maior ou igual, né? Não, tudo bem, dá. Mas... Qual a versão do Python aí? 3.8. Tem o walrus. Então bota aí, é... Sei lá qual o nome da variável. Quem é que tá de copiloto agora? Os dois? É o Cloud. Tá valendo tudo? É, eu vou ficar quieto aqui. Tá passando, tá verde, pô. Seus 39 segundos finais estão... Dá uma dica aí de como que isso aqui pode melhorar. Ou tu vai dar uma de Daniel, vai chegar... Não, vou fazer aqui. Eu tenho uma ideia. Eu já melhorei a elegibilidade. Mas não é pra melhorar nada, não. É pra piorar. Tá me incomodando. Posso falar a minha ideia? Fala. Agora que falta 5 segundos pra acabar seu tempo. É, vai dar uma... É... É... Eu não sei, eu não sei se é possível, mas eu tava pensando... O que eu tava pensando? Tá pensando na parada sinistra. Eu posso fazer isso aqui? É... Interestensível? Mas tem uma letrinha maiúscula nessa classe aí, pelo menos, né? Fica quieto. Porque se não é Python 2, não. Ô, piloto. É a classe aqui é meu case. Pô, mas eu não quero chamar de... Python case. Python, né? É porque a primeira é minúscula, né? A primeira é maiúscula. Como é que chama quando a primeira é minúscula? Que é meu case. Não. É. A primeira maiúscula é title case. Pelo menos é como eu ouço. Ok. É... Isso aqui... Isso aqui... Com I maiúsculo não é... Isso aqui é redefinir o lenço da int. Exatamente. Pô, partiu. Exatamente. Mas isso funciona? É, só vamos descobrir. Funciona. Reclamou, Daniel. E como é que eu criaria uma... Espera aí. Eu tenho que mandar um da Underland. É, mas ele vai me criar esse cara? Ih, existe uma coisa chamada de int. O dinheiro é meu. Então o negócio ali... Não é minúsculo. Por que ele tá reclamando? Porque você não usou o Wii ainda. Depois ele vai... Bom, ele não explode. Explode? Não. Você não usou o Wii ainda? Quero fazer o... Quero fazer o... Quero explodir. Turn len de... E aí? E aí que você tem que definir o Dunder len lá na integer. O que ele tá reclamando? Você não tem len na classe integer. Object of type tigre has no len. F len. Selfie. E agora? E aí que você mete a parada aí. Essa função... Você tá bagarta aqui lá dentro? É. Quem é? Quanto piloto sou eu, Daniel? Era pra ser eu, mas... Tá, foi mal. De boa. A gente tá... Não, relaxa. A gente não tá se lembrando nem. A gente precisa soltar o cronômico. Ah, isso aqui é o... O jogo dos brother. Os brother faz... Quem é quem é aqui? Pois é, eu guardei o valor em algum lugar. Ele é o próprio self? Ele é self. Ele é self. Ele é self? É. Não precisa de um init, não? Não, shit. Selfie é isso que você tá dizendo? Nunca sobre escrevi... Ah, que medo. Não, não faz isso com o próprio self, não, cara. Não faz isso, não, cara. Mete aí um... Um... Imperadora igual a self, sei lá. Tá recarando o quê? Passou, cara. Não, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Passou, cara. Passou, maluco. Caralho, melhor solução do mundo, essa porra. Pô, Manu, não usa o self nisso, não, cara. Pelo amor de Deus. Ah lá, mas por que tu tá reclamando? Tá passando, Mané. Tá bom. Daniel, mas Daniel, explica aí. Eu não sou muito ligado nessa parada de classe ainda. Explica aí. Ele tá sobrescrevendo o valor do próprio número. Se você quiser o valor do próprio número pra qualquer coisa depois, ele tá transformando o próprio número... Esse número tá terminando como qualquer coisa menor que 10. Mas assim, isso é ruim em caso de... Se isso for escalar pra uma outra coisa, certo? Se tu for usar esse número pra qualquer outra coisa. Entendi. Esse número tá terminando com... Você não vai conseguir dar um print aí, mas... Tá terminando com... Sei lá. Com o que ele tá terminando aí. Ele tá sendo dividido por 10, né? É, o 1 não tá sendo alterado. O 10 tá virando 1. O 11 vira 1,1. Pra aí vai. Entendi. Então o correto seria ter um... Um self.whatever que recebe self. Não, pô. É só meter um... Criar outro namespace pra receber self. Só isso. E vai ser uma cópia? É o inteiro, né? O inteiro aí é muito bom. Não é? É... Você quer dizer fazer isso aqui? Pronto. Já tem uma cópia, é isso? Aí o self continua o mesmo? É... Travou a tela. No Rapply. Deixa eu ver no Jitsi. É só dar um refresh lá. É isso aí que eu tô falando. Exato. Só que você meteu o self ali de novo. Agora não tá mais aparecendo no Jitsi. Nem no Rapply. Não tá mais aparecendo no Jitsi de novo. Não tô vendo mais a tela. Tá. Não, não, não. É que tava com lag. Já foi. Muito fresquinho. Por que esse warning? Por que esse warning? Qualquer coisa que ele tá usando aí que tá... É, seu warning tá desde a outra vez. Alguma coisa... Algum problema com ele. Alguma coisa do Rapply. Um now reporter, writer, entrevist, deprecated, blá blá blá. Aqui, ó. On risk. É, isso quer dizer que se eu, tipo, mandar aqui dentro... Um... Um. Eu acho que ele não... Como esse PyTest tá configurado aí Mas a princípio ele não vai imprimir Nada que você botar print, não Não? Mas nada te impede de chamar calc length Direto do terminal Como é que... É, chama pelo terminal interativo Importa lá Na verdade ele já tá importado, né Eu não consigo Printar isso em lugar nenhum Você teria que mexer nas configurações do PyTest Eu não sei como é que você vai fazer isso sem ter um PyTest .in ou algo assim Com certeza Ele não modifica aqui? Deixa eu printar aqui Não, ele não vai exibir Não, printa em lugar nenhum É, o PyTest em si ele não printa Mas se você Vai ali no terminal interativo E faz Na verdade já tá importado, né É só fazer direto o que você quer Ali embaixo você já tá passando os parâmetros do PyTest Não tá Tenta dar um menos menos show capture Nos parâmetros lá embaixo Na última linha Ele sabe se printar Deu dois Ah, tá certo Deu dois e imprimiu dez É, porque tem um print no meio Lá que ele não apagou Tem um print Ah, e o print tá fora do while também, né Acabou meu tempo Beleza Quem vai Tô indo É, só pra ver se o Se ele vai funcionar aqui Quando eu vi a pergunta do moleque Eu pensei lá no No log de dez É, ele não aceita os mesmos parâmetros Nisso aqui, não sei porquê Ah, gente O problema acabou O capítulo inteiro não tem len Eu queria ver a implementação do Chico pra Depois do número gigante lá Com log? Manda o log até o gigante Aí depois faz o que com gigante Qual é Quem você tinha pedido? Ah, no meu? Anos atrás? É Eu tinha Quando Quando sai fora desse intervalo Entre zero e aquele número gigante Eu fiz com if else, né Porque era Era no bizão ainda, né Aí Eu crio um contador igual a 15 Aí N vira maior ou igual a 10 Elevado a esse contador Enquanto Pô, implementa aí A gente não tá fazendo nada Escreve aí Pô, mas esse aqui tá bonitão, cara Não vou apagar esse aqui, não Cara Eu acho que isso tá horrível Mas tudo bem Você viu lá Peraí, Daniel Tá horrível por quê? Cara, pra que sobrescrever int, cara? Por que não? Tá bom Tudo bem Tudo bem Peraí Ok Não, peraí Me explica aí Sobrescrever em que sentido É porque Assim, ele criou uma classe Que estende int Só pra poder Ter um dunderland E meter isso lá É que Isso é completamente desnecessário É legal pra gente brincar e tal Mas Não, é desnecessário Que você pode Comprimento da string Não, ok Mas aí a gente tá Resolvendo um problema lógico É Não sei Não, mas A minha pergunta é de Label em programação mesmo Por que que isso Não tá legal Eu Eu não acho legal Assim, tipo Se eu tivesse que calcular Algo do tipo Eu não iria criar Um novo tipo de inteiro Ele não é capaz De explicar É O que você tem que se perguntar É o seguinte Por que que o inteiro Por que que o inteiro Do Python Já não define um LEM Por que? Porque seria Dúbio Ou não é matemático Ou areva Qual o sentido De ter um inteiro Ter um LEM O que que é o LEM do inteiro Entendeu? Porque se fosse claro Que o LEM do inteiro Fosse a quantidade de dígito Provavelmente Mas aí é sempre base 10? Hã? Mas aí vai ser sempre Em base 10 o LEM? Que o inteiro Não necessariamente Ele vai ser representado Em base 10 É O inteiro em base 10 Pois é Esse é o problema Entendeu? O LEM é ambíguo Tá Beleza Aí você tá Tipo assim Ah não é Não é mais ambíguo galera Eu acabei de definir O LEM do inteiro Aí a galera vai olhar pra você O Daniel vai olhar pra você Dando É É interessante Tipo Poder fazer isso É interessante fazer isso Num dojo Pra poder tipo Mostrar isso acontecendo É Eu só acho que como solução Solução mesmo Pro problema Eu não acho interessante Mas é interessante É um dojo Ok É Põe Entendeu? É interessante Mas não é interessante Entendeu? É interessante Mas é feio Né? É porque assim Eu tinha achado Maneiro Porque Poucas as vezes Eu vi alguma solução Num probleminha simples Assim Sobrepondo alguma coisa Entendi Geralmente eu via isso Se é pra todo mundo mexer Você joga fora Essa implementação Desse LEM E escreve o que você quiser Dentro A interface Tá definida Seu inteiro agora Tem LEM Daniel Ah coitado Daniel tem que sofrer Explicar o que você quiser Explicar o que? Acho que ele tá procurando A implementação Poladona dele lá Pra isso mesmo problema Deve estar no papel Papiro Olha só Não sacaneie o código não Porque esse daqui Eu não sabia o problema Bola aí Relaxa Não tem como ficar mais feio Do que tá Pô Mas daí vai apagar Essa belezoca toda aqui Acho que deve ser parado Pô Deve ser parado Death Old LEM Aí você Bota um novo Death Dunderland Aí My precious LEM Eu tinha feito Era a sua bandeira aí Esse import Math aqui Fica pra fora Ou não Viva Python Você bota o que você quiser Já tem Portmach Ah não Não tem mais Não porque Não precisou Então na verdade Você fez as três coisas Que a gente fez É Só que tipo Eu fiz com o que eu sabia Um if Elf Um if Elf Boladão O bagulho Tá aqui Não E é legal Você fazer isso aqui Acho mais jogo Isso que você fez Aumentando o N Até Enfim Aumentando o counter Pra elevar o 10 Do que diminuir O próprio N Achei interessante Chegou massa Oi Daniel Poupou uma linha O cara botou você no bolso Não Não tô nem falando Em relação a linha não Tô falando que eu acho Isso aqui muito mais massa Do que o que eu escrevi De De mudar o próprio número Escrevi isso aqui E falei que isso aqui Era feio Assim que escrevi Agora olha É Você foi pra uma loja Você foi pra uma loja Eita Você foi por Por uma lógica Muito mais bonita De aumentar o contador Legal É Ué não dá pra Jogar assim E tem uma outra parada Que a gente não se tocou Né Eu evitei que fosse negativo Né Massa E aí você teria que Acrescentar um Se fosse negativo Por causa do sinal de menos É Ué bota um negativo Lá no teste Vê o que acontece Mas você fez isso aí Por quê? Cara Exercício Ah legal Eu tava aprendendo Eu tava Eu acho que isso daqui Sabe o que foi Cara Isso daqui É que eu fiz alguns anos atrás Aquele Curso do EDX Do MIT Que é Introdução a ciência Da computação com Python Legal Se eu duvidar Essa porra foi Algum exercício de lá Agora eu não sei Nossa Não vou me lembrar Assim Ou foi alguma coisa Que alguém colocou No fórum lá E eu falei assim Ah vou Vou resolver essa porra Essa linha Que eu trocaria Por mais igual Um só pra ficar Eu não sabia disso Na época Sim A primeira Leva o Wiley Pra lá Troca o Wiley A mesma coisa Que você A mesma surpresa Que você teve Quando eu mandei O underline Lá foi Quando eu vi O mais igual Entendi Não sabia Que existia Caraca Devolvido Não tem que ficar repetindo Tinha certeza Que eu tinha feito Eu tenho um erro grave Nesse seu algoritmo Feiura Não Eu vou corrigir Vou dar meu toque Mordial Agora sim Porra Não tinha Linter Não ouviu O que aconteceu Tava Tá vendo O meu cursor aí Tava assim Ele foi Deu um espaço Ah tá Essa expressão Não pode ser Com o N No meio Não Pode Não podia ficar no meio Olha como é que Python Python foi feito Por um matemático Isso era uma outra coisa Que eu não sabia Também Que o Python Acertava Isso tem um nome Cara Isso tem um nome Essa comparação Que você pode botar Sempre tem nome bonito Pra essas paradas Sempre tem nome bonito Eu não vou lembrar E é E é matemático Né Sim A citaça da linguagem A citaça da linguagem Respeitou a matemática Sim Cara Eu acho Sintaxe do Python Pra matemática Melhor do que Do que O que a galera usa Geralmente Que é o Match Match lab Match lab Porra Quando eu vi Sintaxe do match lab Algumas coisas Ficam muito feio Alguém vai ouvir Essa live E vai ficar puto Com o que eu falei Mas Normal Tão aqui Pra criar confusão Tão aqui Pra criar Discórdia Bom Apagar Estamos satisfeitos Não, deixa aí Cara Vamos deixar Alguma das soluções E Ir pra retrospect E depois Após Cara Deixa a resolução Assim Particularmente Porque eu aprendi Bastante Eu entendo O lado do Daniel Que é É ruim Do ponto de vista Prático Mas eu gostei Bastante Da Sobreposição Do Do Pode Inclusive Deixar as duas Só sobe O import Lá pra cima Então Cria um outro Arquivo Só sobe O import Deixa o import Junto Chama esse seu Num dígitos De Lens 2 E tá bom Pra caramba O cara Que pegar o código Brinca Usa um Lens Ou outro Vai lá Pra dentro Da classe Não Bota Dunderlens 2 Pode Não É pra o cara Ver aqui Ou chama Outro De dois Porque o cara Ver que ele pode Trocar Tá Entendi O que você Quer dizer Fazer Fazer Isso aqui Pode ser E joga pra dentro Joga a alimentação Toda pra dentro Joga pra dentro Do inteiro Dá a dita De que isso É uma Implementação Alternativa Beleza Como você tá Dentro da Classe Tira esse Tira esse Tira o N Não Tira esse espaço Aqui Bota o self Aí Calma E cara Eu ponho ele pelo self Tem que ficar de olho Mas que isso não tá aparecendo Lá na gravação Tá Tem que botar na posição certa Lá no vídeo Então Eu tô vendo Não, não Depois pra galera Poder ver o vídeo Que tá gravando É a sua tela Certo Sim, eu tô vendo Aí Aí você faz o que? Chama N de ab selfie Igual eu fiz lá O inteiro O seu selfie Joga N Ab selfie Sim Não Faz o ab selfie Que você fez Ah é Óbvio Joga direto Essa linha vai embora E bota três aspas aí Que já fica Como é que fala? Já fica Espetáculo Beleza Aí já fica como Implementação alternativa Se você quiser brincar Porque ninguém testou E aí? Funciona a sua implementação? Faça Troca aqui Limba É, é bom passar Ver se você tá passando O teste aí Passou Tá com maravilha Ótimo Coisa linda Show de bola Volta aqui Então Pra brincar à vontade Essa é a graça Eita Tá uma briga aí Maravilha Cadê o Cadê o arquivo Do Do Retrospectiva Deixa eu copiar Do outro Chamou de Readme, né? É Readme Pra Pro Grit Hub Ficar Ficar Feliz E oi? Criei Vai colar? É porque não apareceu pra mim ainda Deixa eu dar um refresh aqui Daquele mesmo problema Que a gente tava conversando Antes de É Met 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 como Readme.mg Ah é É MD, né? É Vai colar aí MD Cola aí Renomeia aí Tá É Readme.md, né? É Readme Markdown É Isso mesmo Readme.me Eu já renomeei Já colhei Mas eu acho que você ainda não apareceu Na tua tela Dá um refresh aí Talvez porque o arquivo tá aberto Ele esteja É Apareceu pra você, Daniel? Agora apareceu até pra ele Readme Engraçado que pra mim não apareceu não Mas pra ele tá Tá aí já Ah, você tá no Rapid? Porque seu rosto Subiu aqui Engraçado Eu tô Ele pode ter De alguma forma caído Eu tô vendo o Chico Lúcio Só o Chico Lúcio É, eu não tô vendo o Daniel também não Manda um chat aí Eu alterei ali o problema Manda um chat aí Dois de três online Como assim? Tem um que não tá online? É, o Daniel não tá online no Apple No Apple Eu joguei mensagem no chat Quem edite? Quem edite? Ué, multiplayer A última que tá aparecendo pra mim é Claudio Berrondo saiu Eu não saio não Pra mim aparece um de três online Que doido É Bom Nada que atualizar a página Eu não tô vendo no chat não Tô vendo você no chat Quer dizer, não tô vendo a sua mensagem no chat Qualquer coisa eu saio do quarto e volto E vejo se funciona Será que Agora foi Agora o Daniel tá online Então, o problema O problema A gente podia botar Oh no DDR Have a bit of trouble Agora apareceu Read me M.E. Agora Read me Agora Então perdeu, hein Então voltou pra trás Isso é Voltou pro meu Holy shit Perdeu Não, tranquilo Não, tranquilo Eu vou renomear de novo aqui É porque eu acho que ele já Agora apareceu Agora eu que tive o Have a bit of trouble Tá É, a gente tá testando Eu falei que tinha que testar os limites Do Apple A gente tá testando os limites Deixar com essa liberdade toda Já que a minha é Ó, vou dar um Vou dar uma refrescada aqui Não sei o que vai acontecer, não Refresquei Apareceu o Read me M.E.M.D. Abriu lá Enquanto tá direitinho Tá todo mundo aqui O problema Eu tava falando O legal seria Conseguir referenciar A A A mensagem Me mandou lá Na Python Rio Como que a gente faria isso? Eu poderia fazer isso aqui assim? Existe uma maneira De copiar a mensagem? Ou só O que você tá vendo Na tela? Como assim? Não entendi O que você quis dizer, Cláudio Caminhar Apagar Denunciar Responder Copiar a mensagem Com cara de mensagem Igual quando você Compia e-mail Que vem todos os metadados Do e-mail Acho que não Não é só uma mensagem Hã? Mas é só uma mensagem Ih, eu não consigo editar Que legal Ah não Tem uma ideia de editar Eu saí do grupo do Python Rio Como vejo Landwint Sem converter Pra STR Mas eu tenho que botar Botar aqui Pitão Telegram Aqui não aparece com coisa Não Só o nome É coisa Python Rio Peraí Peraí Qual a data Acho que eu vi O Python Rio Errado Vou processar Copia o link Público do grupo Porque daí Até pode chamar a gente Pro grupo Link público Como é que faz isso? 3 18 50 Peraí Deixa eu botar Esperaí Que eu vou fazer isso 03 18 Ficar com cara De que veio de lá A mensagem Mas não tem data Pois é, não tem data Batei aí o link Isso Isso Joia Mas não tem data Tem É só você ver Quando ele mandou Ele mandou isso Hoje Hoje 6 de junho De madrugada Bota aí Foi de madrugada? Não tem pessoa Que eu tava vendo isso Foi esse horário da tarde Já fez Então Caraca Alguém muito rápido Que já editou Os participantes Já pagou A gente só pagou Caraca Muito rápido Beleza Então Qual é a carinha Feliz Triste Etc Isso aqui Não tá legal Quer dizer Não sei Agora tá melhor Quem vai falar alguma coisa? Bom Carinha triste Problema Simples demais O cara vai ficar Você acha bonito Você dizer isso Cara O cara vai chegar aqui O cara vai ver a gravação Vai falar assim Pô O prão do jogo É simples Eu acho Gente Meu interfone tá tocando Eu vou ficar mudo rapidinho Beleza Opa Nossa pizza chegou Bota Tem que preparar Então pra um dojo Mas cara Isso é uma questão Do objetivo Eu gostei da ideia Porque já me veio a ideia De implementar o LEM Eu pensei logo lá No negócio Quadrado ao contrário Voltei Voltei Nada Alguém telefonou Errado A maioria das vezes é isso Eu fiquei O que que tá acontecendo Não pedi nada Antes eu tivesse pedido o Pix Pro pobre Ó Vou botar aqui na carinha feliz Claro Agora inteiro tem LEM Meu irmão É Não vou fazer isso não Vou fazer isso pra deixar Nego mais assustado Fazer assim Oh my god Fazer assim Int É aí meu irmão Aprementei o LEM Do Int Em Python Mano Bota entre parênteses O Daniel não está feliz É o desesperado É o horrorizado Não Match Match Não está feliz Por esse jeito parece que Sei lá Parece que está chorando Boa Eita ele está duplicando as letras Ela também Ele não está feliz mesmo Está nervoso Está errando ditação Não foi o Réplica que duplicou Tanto é que o Tio A Ele foi dois Ah Cada letra que eu escrevo Ele vai duplicado Não É só o A Acho que estão com acento Acho que estão com acento É Ele deve primeiro ler o acento Depois a letra Tem uma coisa que é legal Que eu não sei se é feliz Que é feliz ou triste A gente descobriu O limite do Python Do Réplen Não Do Python Não Do Réplen Do Python É um limite do Python Número de casos decimais Não cara Na verdade É uma limitação Do Da representação De float Mas se não me engano Se você usa Por exemplo Num pai da vida Você pode Reservar mais espaço Para ter mais decimais Se você quiser Mas assim Posso estar falando Besteira Alguém Alguém falou Foi num Foi num grupo Do Henrique lá Que estava falando De performance Que alguém falou Dos inteiros Do Python Ser É Alto Ele vai expandindo Né Ele usa a memória Inteira Para gravar um inteiro Se você der para ele Né E isso Isso Tem Programa de performance Né Ao mesmo tempo Você tem esse problema Também de Falar Tem alguma configuração Que Tem alguma configuração Tem alguma implementação Que aproveite o float De outra maneira E consiga ir além Né Entendeu o que eu quero dizer Você usa vários floats Para fazer um float Cara Em linguagens tipo Fortran da vida Você tem o Double Sim 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 Essas coisas Não existem Essa coisa tem em C Tem em Java Tem um monte de coisa Que é por uma questão É que os caras Estão sempre pensando Sempre na eficiência Estão sempre pensando No lado É Python tem o décimo Dá para usar o décimo É mas Os tipos básicos Você define quantas casas Eu acho Os tipos primitivos Do básico Do Python Que não são primitivos Eles vão estendendo Isso é uma questão De eficiência Você pode falar Ah eu vou só trabalhar Com inteiros pequenos Então você usa ints Você está dizendo Para o interpretador O compilador É pequeno Pode Pode Otimizar a memória Python Python é malandré Que te dá essa moleza Mas vai ter custo É Python inteiro não estoura Enquanto tiver memória Ele registra inteiro Deixa eu testar aqui Como é que é ficar com o décimo Bota aí no terminal Para a gente ver Digitando Python Para abrir o interpretador Já está no interpretador Ué Ah tá Caraca Deu Você está com o insert Não Ele que Que zoou a parada Enfim Foi agora Ah é porque a tela está Diminuída Ah Foi Largou aí Largou aqui também É Vamos lá Ele não usa o under Não Mas ele está mandando Como stream Não vai adiantar nada Porque Deixa eu primeiro Coisar o import Não vai adiantar nada Porque Provavelmente a saída Do Não é pô É Log10 A saída deve ser É Não adianta muita coisa Não adianta nada Porque a saída do log10 Deve ser Integer Não décimo É Você está Encapsulando O resultado Do décimo Não adianta Será que Java Tem solução Para isso Porque Java Tem tipo Para tudo 40 implementações De dicionário Não Se você implementar O log10 De outro jeito Vai resolver isso Opa Vamos abrir o Python E implementar o log10 O que mais Ah Tem outra carinha feliz Hoje eu sou o rei da carinha feliz Aliás eu acho mais carinhas felizes Do que carinhas tristes É porque eu acho que eu sou É Cara Para mim a única carinha triste É que isso aqui Virou encontro de amigos Né Mas sempre é Acabou que o Dó Soberna entrou Acho que essa parada do sábado A galera É sábado Ah Primeiro sábado Do relaxamento Cara Eu acho que É só até aqui Que ele consegue ver Tá vendo Ele não consegue Mais caracteres Que isso Então São 15 caracteres Em decimal O camarada consegue Quantos você quiser Quer dizer Quantos você quiser É uma coisa que tá saindo da minha cabeça agora Não faço ideia Não Se você passar o D32 Deve dar pau Joga esse troço de uma variável aí Alarga um pouquinho o teu terminal Porque A largura do terminal É de acordo com Do hoster Ah é? É Ele tá quebrando tudo aqui Quando eu tô digitando É Valeu Cláudio Pelo menos é o que eu acho Porque quando eu volto Na tela dele Joga numa variável aí Ah lá Tá vendo Já tem muito mais do que 30 Pelo amor de Deus Joga numa variável Isso aí Joga aí cara Se você for fazer uma conta Com isso aí A conta vai dar certo? Provavelmente Vamos ver Pô Aí vamos voltar pro Dojo lá Botar décimo lá no Pô E ele quebrou aqui Porque ele já não tem mais largura Mas tudo bem Quebrou pra mim Pra mim ele exibe na mesma linha Ah agora melhorou Valeu Pô Quantos zeros vou ter que meter Nessa bagaça É não né Eu acho que não deu certo Ele retornou Ele retornou Um décimo menor É porque assim Eu só vi a biblioteca Décimo uma vez Então eu não vou saber Os detalhes dela Eu uso pra Em algumas APIs Porque deve ter limite Porque se daí Tá limitado É tem 32 aí Não é? Qual é o len? 30 Tem 29 caracteres Depois da vírgula Certo? Certo Porque você em algum momento Vai explorar o limite De representação Na memória Joga numa variável E exibe a variável Prenta a variável Joga numa variável E chama a variável Galera Bora terminar a retrospect Eu vou ter que meter o pé também Você vai meter o pé em quem? Eu vou meter o pé No JIT Acabou a retrospectiva? Falar Ah vamos acabar a retrospectiva Mas não fala nada Carinha triste Carinha triste Carinha triste A observação Eu botaria que eu acho Que sábado não funciona Hoje eu só apareci aqui Por uma aleatoriedade Eu acho que muito pouca gente Ainda Ainda sabe Do dojo online Funciona no sábado Mais A única carinha triste É essa aqui? Cara É Foi o que eu falei Pouca gente Se quiser aumentar A quantidade de coisas Bota aí Marina Não programou É A rápida É uma empurrada mesmo Olha aí Daniel Eu não estou em lugar nenhum Porque eu chamo É um monte De carinha Infeliz Tá bom? Só pra mim quem? Bota entre parênteses Cláudio Não Isso é pra ficar assim Pra ficar misterioso Eu comi Ah Tem mais Esse bug Com os acentos Tem mais Tem mais Tem mais Pô Vai ter mais negativo Que positivo Que absurdo Nem eu tenho pizza Aqui não tem pizza A pizza chegou aí Você tá dizendo Que não aconteceu nada Encerrou? Posso parar Gravation? Pode ser Para em gravation Será que gravou? Tá no rec Tá no rec Dá pra qualquer um parar? Tenta parar daí Chico Ah Não sei nem Tenta parar daí Chico Tenta parar aí